Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mais o que é Ouça-me bem amor, preste atenção no mundo é um mundo nenhum Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Não preste atenção querida, de cada amor Tu herdará só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Ouça-me bem amor, preste atenção no mundo é um mundo Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as ilusões a pó Não preste atenção querida, de cada amor E como tem um pouco melhor Tu herdará só o cinismo Tu herdará só o cinismo Quando notares estás à beira do abismo Abismo que cavaste com teus pés Amém